Olá, eu fiz um vídeo aqui na semana passada mostrando para vocês o novo modo escuro que chegou finalmente para o Paintbrush do Windows 11, é uma coisa que a Microsoft já tinha prometido desde lá de 2021 e que só foi chegar agora no meio de 2023, quase na hora que está chegando o Windows 12 foi um atraso monumental e demorou bastante, e essa versão já está disponível para quem usa a versão Insider do Windows 11 mas no vídeo de hoje, atendendo alguns pedidos de vocês, eu vou mostrar para vocês como é que você pode ativar o modo escuro do seu Paintbrush hoje na sua versão final aqui do Windows, eu vou mostrar para vocês em detalhes como que você faz tudo isso logo depois da Vieta, então não vai embora, que o vídeo já vai começar Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio Tec meu nome é Sérgio e você é muitíssimo bem-vindo aqui no meu canal se você for novo aqui, aproveite, inscreva-se aqui no Sérgio Tec não se esqueça de dar o like no vídeo para dar aquela força do trabalho que eu faço aqui no canal com muitíssimo carinho para todos vocês, aproveita e clica no sininho também para você sempre receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal e se você já for um inscrito aqui no canal e você quiser e você puder me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal considere se tornar um membro aqui do Sérgio Tec pois eu vou fazer questão de colocar o seu nome e a sua foto aqui na tela junto com esse montão de gente bonita aqui e são os membros aqui do canal para mostrar para todo mundo o carinho a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no Sérgio Tec tá bom gente? Pessoal, eu vou fazer um vídeo direto e curto para vocês dois para vocês aprenderem como colocar o modo escuro no Paintbrush de vocês, tá? para quem não viu como que ele fica ainda, eu vou mostrar como que ele fica em mãos aqui assim que eu der um zoom para trás aqui na minha tela que está enorme, diga-se de passagem meu Deus do céu, parece que a minha tela fugiu lá da Grécia Antiga mas tudo bem eu vou abrir aqui o Paintbrush para vocês verem como que ele ficou o Paintbrush, né? só está aqui o Paintbrush, ó ele ficou assim agora, ele ficou no modo escuro e não só ficou no modo escuro, ele tem agora essa função aqui, ó ele deixa você dar zoom você pode dar um zoom um pouco mais específico na página, tá vendo? e não só isso, esse zoom dele, ele usa o efeito mica aqui do Windows 11, ó ele faz a transmissão, faz a passagem, sei lá essa mudança aqui para vocês, tá vendo como que é o efeito suave porque ele faz isso a 60 frames por segundo ou 75, ou nos hertz que for da sua tela então dá para a gente ver, ó ele ficou extremamente fluido porque ele está usando agora o novo esse novo efeito que já tem aqui no nosso Windows 11, né? então dá para você pegar aqui, fazer os seus desenhos aqui, fazer as coisas que você gosta tem os efeitos aqui, laje de cera dá para você ficar brincando com ele aqui e ficou muito legal, ficou show de bola para a gente usar aqui e como é que você ativa isso daqui, né? ah, também tem aqui do lado, ó dá para você escolher também se você quer que ele fique no modo claro modo escuro ou na configuração do seu sistema, tá? então você escolhe ainda como que você quer, ah e a versão dele, ó é a 11.2304.17.0 essa aqui que é a versão nossa, está muito pequena aqui vou aumentar aqui, opa essa aqui, ó que é a versão final do Paintbrush bom, final não é a versão que só está disponível para quem é Insider por enquanto mas nós vamos aprender agora como que você pode nesse minuto instalar no seu computador eu vou deixar links para vocês para vocês não entrarem em lugares errados, tá? não entra em blog coisa assim que dá sempre ruim para vocês então como que a gente faz isso daqui eu estou aqui no site que é onde eu peguei a informação que é aqui no site aqui do Windows Latest deixa eu até arrumar para vocês aqui que é do Windows Latest e eles conseguiram para a gente essa cópia aqui é direto da loja da Microsoft só que eles pegaram da loja para quem está usando a versão Insider, né? e colocaram lá no Mega Download para as pessoas baixarem como é que vocês vão fazer isso eu vou deixar aqui na descrição do vídeo essa página aqui eu não vou pôr o link do download direto eu vou botar essa página aqui que quando eu põe o link aqui no download aqui na descrição do vídeo pode ser que dê ruim aqui com o YouTube então eu vou pôr a página que eu estou usando de fonte aqui para vocês que é essa daqui dentro dessa página aqui vocês vão dar uma descidinha aqui e vocês vão vir aqui no Cloud Storage que é esse link aqui quando você clicar aqui em cima ele vai abrir uma outra página para você que é a página do Mega Download que é essa daqui e vocês vão cair deixa eu dar uma diminuidinha aqui para vocês verem melhor e vocês vão cair nessa parte aqui nessa parte aqui vocês vão confirmar se é esse nome que vai estar aparecendo aí para vocês aí na parte que é de download nunca é demais confirmar ele tem 8.2 megabytes você vai vir nesse botãozinho aqui que chama fazer download você clica aqui e ele vai começar baixar o negócio aqui para você está vendo aqui a barrinha verde aqui quando ele terminar ele vai ele vai perguntar para você onde é que você quer salvar isso eu vou mandar salvar aqui na página que é do que é do que é do desktop eu já tinha uma salva então ele pediu para salvar por cima depois que você fizer esse download você vai vir onde você baixou no caso onde é que está o meu que eu salvei aqui na aqui no desktop onde é que ele está vamos lá desktop onde é que ele está onde é que eu salvei esse cara não estou vendo ele aqui deve estar na minha outra página deixa eu ver aqui também não está cadê ele olha salvar salvar o arquivo onde é que ele salvou isso ele me salvou lá na parte lá do usuário mas é uma beleza mas beleza eu vou tirar ele daqui vou mandar lá para o desktop que era onde era para ele ficar aqui na minha área de trabalho mas tudo bem está aqui então ele vai ficar aqui na página que você salvou está aqui eu vou até dar um zoom aqui para vocês verem aqui ele está aqui tá bom e o que acontece a gente vai vir aqui e clica duas vezes nele quando ele fizer isso daqui no meu ele já está ele já está instalado esse aqui é da própria Microsoft Store quando você estiver usando a versão antiga ele vai falar para você que ou ele já está instalado ou se você quer fazer fazer o update da sua versão então o que que você faz você vem em reinstalar ou em fazer update e faz isso daqui ele vai fazer isso daqui então eu estou fazendo de novo aqui para vocês verem pronto já fechou ele já está dando aviso aqui no cantinho aqui para mim o Paintbrush foi reinstalado e agora é só vocês abrirem o Paintbrush normalmente aí no PC de vocês que ele já vai estar no modo escuro aqui ele está no modo claro porque eu deixei no modo claro então eu vou mostrar para vocês como é que vocês mudam para o modo escuro se o seu PC já estiver no modo escuro provavelmente ele já vai vir direto no modo escuro aqui do lado ele tem essa engrenagem nessa engrenagem que é só você vir aqui ativa o modo escuro e pronto você já tem todos os efeitos e os recursos que eles colocaram para a gente aqui ele está mais fluido ele não está igual a versão antiga do Paintbrush não ele está um pouco mais rápido ele está mais fluido depois que eles colocaram esse efeito aqui do Windows que é aquele UI lá não sei o que lá o nome que tem esse recurso que tem esse novo design aqui do Windows ele é bem mais fluido você nota que ele é muito suave quando você mexe nele é gostoso de você dar zoom aqui na tela porque ele ficou diferente do outro eu gostei bastante bem suave mesmo e você tem o modo escuro então se você gosta de usar o Paintbrush agora você tem o modo escuro para você usar à vontade esse esse download que a gente fez é o próprio programa que eles pegaram da própria Microsoft eu vou inclusive passar para vocês o antivírus nele para mostrar para vocês que não tem nada de errado aqui e eu não vou passar o antivírus capenga não eu vou passar o nó de 32 nele está aqui está aqui vamos lá cadê aqui o nó o nosso antivírus rastrear e limpar ele está fazendo aqui no caso o teste não achou nada nele está tudo lá bonitinho zero pepilo nele não tem erro nenhum nele número de detecções zero deixa eu mostrar aqui está aqui o arquivo que ele escaneou e está aqui número de detecções zero não tem vírus aqui está bem tranquilo você pode baixar à vontade que não tem problema tá bom gente mas agora eu quero ver a opinião de vocês aqui no canal o que vocês acharam dessa desse novo design aqui do paintbrush vocês gostaram achou que que é uma coisa desnecessária escreva depois embaixo aqui nos comentários que eu gosto bastante de ler os comentários de todos vocês aqui no canal uma coisa que eles não falaram é foi quando lançou ali o idos 11 né que esse paintbrush já tinha o modo escuro naquela época eles nunca liberaram para a gente chegou agora então é aquela coisa né tardou demorou pra caramba mas finalmente chegou tá bom gente então espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo que esse vídeo tenha sido útil para vocês de alguma maneira se você for novo aqui no canal aproveite inscreva-se aqui no Sérgio Tech esqueça de dar o like no vídeo para dar aquela força para o trabalho que eu faço aqui no canal com muitíssimo carinho todos vocês e se vocês já foram inscritos aqui no canal e vocês quiserem puderem me ajudar mais ainda para que eu continue a fazer o meu trabalho aqui no canal considere assim tornar um membro aqui do Sérgio Tech eu vou fazer questão de colocar o seu nome é só falta aqui na tela junto com esse montão gente bonita aqui que são os membros aqui do canal para mostrar para todo mundo o carinho e a força enorme que vocês vêm dando para o trabalho que eu faço aqui no canal com muito carinho para todos vocês tá bom gente eu posto vídeos aqui no canal quase todos os dias às 11 horas da manhã e eu espero do fundo do coração vê-los aqui no próximo vídeo que eu vou postar aqui se Deus quiser amanhã tá bom gente eu espero que vocês fiquem muito bem que vocês fiquem com Deus e vejo vocês no próximo vídeo tchau tchau gente tchau 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 Legenda Adriana Zanotto